E aí amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Skol Purumalt Em 2018, para entrar no segmento das cervejas Purumalt A Ambev pegou a Skol e decidiu que iria investir na marca dentro desse nicho Primeiro ela lançou a Skol Hops Que prometia ser uma versão mais lupulada da Skol Com mais sabor, mais aroma E que apesar de ser uma lager bem feita Ela não entregava tudo isso que ela prometia Ela parecia que levava uma certa essência de lupulo Até um pouco artificial E não durou muito tempo no mercado Ela acabou sendo retirada pouco tempo depois E nessa mesma pegada veio a Skol Purumalt Que já tentava atingir e suprir esse mercado De cervejas Purumalt Já que a Heineken era uma cerveja que estava crescendo muito fortemente no mercado E que estava começando a incomodar a Ambev Principalmente na fatia de mercado que a Heineken estava começando a morder Então a Ambev acreditou que lançando mais uma Purumalt Ela poderia fazer frente a Heineken Sendo que, mais uma vez eu falo A indústria nunca entendeu o recado das pessoas O problema não é ser Purumalt O problema é entregar cervejas ruins Cervejas de baixa qualidade A Heineken é uma cerveja de massa Que dentre todas É a que melhor apresenta qualidade no sabor Qualidade no aroma Qualidade nos insumos Qualidade no produto Em que ela entrega para o consumidor Isso é uma coisa que a gente vê de forma deficitária Em cervejas como a própria Skol Então eu acho que é muita ingenuidade É muita leitura errada de uma perspectiva de mercado Achar que o segmento Purumalt É um segmento promissor Ele pode até sim ser um segmento que tem crescido Por conta desse marketing que é feito em cima do Purumalt Mas é um segmento que não se sustenta a longo prazo Porque as pessoas não estão buscando O Purumalt As pessoas estão buscando cervejas de melhor qualidade E cada vez mais Isso vai ficando a cargo das cervejas artesanais Das cervejas especiais Que os próprios conglomerados Estão tendo que adquirir Para poder fazer frente a esse tipo de produto Não é a toa que a própria Ambev comprou a Vals A Colorado A própria Heine Que ao comprar a Brasil Quirin Estava adquirindo a Baden Baden A Eisenbahn O lance não é ser Purumalt O que a indústria não entendeu É que Cervejas ruins Não vão durar muito tempo É diferente de cerveja barata Cerveja barata se sustenta Porque é o único preço que o consumidor pode pagar E é por isso que ela se sustenta Cerveja ruim Não se sustenta Porque o consumidor Busca cervejas melhores Cerveja Independente do estilo Acima de tudo Tem que ser gostosa Skol Purumalt Leve Com o Purumalt leve A diversão vai mais longe Sabor de Purumalt Com a leveza de Skol Ingredientes Água, malte e lúpulo Uma cerveja com 11 IBU E 4,7% de graduação alcoólica Eu provei dessa cerveja apenas uma única vez Na época em que ela foi lançada Confesso que na época Ela não me fisgou Ela na época me pareceu uma cerveja Que não me entregava o que ela prometia Ela não se aproximava das cervejas especiais Ela tentava se afastar da Skol Sem muito sucesso Então a memória que eu tenho dela Não é muito positiva De qualquer forma Eu vou fazer a avaliação Como se eu estivesse bebendo pela primeira vez Buscando ser o mais isento possível Esperando que minha opinião em relação a ela Tenha mudado ao longo desses anos todos O que é muito possível Eu amadureci o meu olhar Eu ganhei mais experiência bebendo mais cervejas Eu posso dizer que eu me tornei menos intolerante Mas eu vou ser sincero aqui Durante a degustação Caso eu venha apreciar Ou desgostar mais uma vez Desse rótulo Portanto Sem maiores delongas E também sem maiores curiosidades Vamos para o copo Hoje eu estou fazendo o serviço A partir de uma lata de 473 mililitros Em um copo americano Também conhecido como copo lagoinha O rótulo da lata Predominantemente na cor amarelo Traz em preto a marca Skol Puro Malte A logo da seta circular E as inscrições Sabor de Puro Malte Com a leveza de Skol Bom, a gente viu que a formação de espuma Foi quase nula, né? Bem baixa E tem uma capa bem fininha aqui Ela é uma cerveja De um amarelo bem claro Quase um amarelo palha Talvez um pouco mais Intensa do que a Skol Pilsen Mas nada exagerado Isso em relação a cor Tem um perlage acontecendo Bem aqui Espuma praticamente Discipor Já está virando aquele anel Que fica em volta Aroma bem maltado É um aroma bem maltado E apesar de não apresentar BMS É bem perceptível aqui O acetaldeído Aroma de maçã verde Bem perceptível o acetaldeído Isso normalmente acontece Quando a levedura é retirada Muito cedo da cerveja Como a gente viu aqui Nos ingredientes Água, malte e lúpulo Isso significa que a cerveja é filtrada A levedura é retirada E são cervejas que tem o processo de fermentação acelerado Porque a função dessas cervejas É abastecer mercado Para isso o processo de fermentação é acelerado E dificilmente elas passam por um processo de maturação O acetaldeído Ele é um precursor do álcool Formado durante a fermentação Só que Com a maturação A fermentação continua A maturação nada mais é do que um processo de refermentação De segunda fermentação Onde as leveduras se alimentam também Desses outros subcompostos Gerados durante a primeira etapa da fermentação E geram álcool Geram gás carbônico E vão arredondando os sabores da cerveja Arredondando os aromas No caso do acetaldeído Esse é o elemento responsável pela ressaca É aquela famosa dor de cabeça Já estou vendo que eu vou ter isso amanhã Porque Está presente aqui no aroma Normalmente Esse componente Ele é consumido pelas leveduras Durante a maturação Quando a levedura É retirada muito cedo Quando a cerveja não passa Por um processo de maturação O acetaldeído Acaba ficando presente E aqui Junto com esse aroma de malte Está presente o aroma do acetaldeído Infelizmente Saúde No sabor não está tanto Tem um pouco Mas bem menos No sabor tem um pouco mais De acético Quase como caminhando para um vinagre Ela é uma cerveja bem carbonatada Ela é uma cerveja Não dá para negar Ela é refrescante A primeira coisa que a gente sente É a textura crisp do corpo O sabor de malte em primeiro plano Esse toque sutilmente Avinagrado Essa carbonatação Bem presente Mas não é uma cerveja Tão aprazível assim Ela realmente Deixa muito a desejar Em comparação até com Ultras por malte Que a gente encontra no mercado Ela Claro, vamos lá O acetaldeído Presente aqui Eu não acredito Que seja um problema De lote ou de logística Normalmente Isso é um processo De erro Na fabricação Não que a Ambev Esteja errando Na fabricação Da escol por malte Não é isso Mas se a gente impede Que a cerveja Passe pelo processo De maturação Por uma questão Unicamente mercadológica E que a Ambev Tem que fazer Vamos deixar isso bem claro Se ela não fizer isso No prazo em que ela tem Na velocidade em que ela faz Ela não consegue Abastecer o país inteiro Durante um ano inteiro Essa escolha Que a Ambev tem Em Retirar as leveduras Em Acelerar o processo De fermentação E não manter a cerveja Num processo De maturação Obviamente traz resultados Como esse O acetaldeído É um dos possíveis Off flavors Que a gente pode encontrar Por conta desse tipo de Vamos dizer Não é um Erro não seria a palavra certa Equívoco Equívoco também não seria A palavra certa Mas talvez pela Escoia indevida De que a cerveja Não passe pelo processo De maturação Consequentemente É uma cerveja que Deixa muito a desejar Ela podia ser Mais uma por malte Mais do mesmo Entregar o que todas Entregam Com sabor muito parecido E eu acredito Que se não fosse por esse toque Sutilmente Avenagrado E olha É muito sutil Mas se não fosse por esse Elemento em específico Provavelmente a minha avaliação Em relação a ela Seria melhor Eu não estaria vendo ela Com olhos tão Eu não vou dizer decepcionados Porque ela me decepcionou Na primeira vez Hoje eu já esperava Uma cerveja que eu não fosse gostar Mas esperava encontrá-la A partir de um olhar Meu Jamais amadurecido Para poder Falar das partes positivas Da cerveja Só que infelizmente Esse off flavor Incomoda bastante Não há presença de lúpulo Ela é uma cerveja De corpo médio Para baixo Mas essa maçã verde E esse avinagrado Incomoda bastante Infelizmente É uma situação Que faz com que nós Consumidores Saiamos perdendo Porque Acima de tudo A cerveja tem que ser gostosa Acima de tudo A cerveja tem que nos satisfazer Satisfazer os nossos desejos Trazer um pouco de felicidade Um pouco de alegria Mas infelizmente A Skol É uma marca Que deixa muito a desejar E se tem uma coisa Que ela não entrega Em seus rótulos É o mínimo de qualidade Saúde Saúde A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.